O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas em Itajaí região. Mais um acidente foi registrado na BR-101 em Navegantes. Foi o terceiro em pouco mais de 24 horas no mesmo trecho da rodovia. Depois de dois caminhões terem provocado filas na pista na quarta e na quinta-feira de manhã, ontem à tarde, uma colisão traseira envolvendo dois caminhões e um automóvel utilitário terminou com a morte do motorista do veículo, Paulo Roberto Borba, de 48 anos. Segundo informações do passageiro do carro, que só teve ferimentos leves, a rodovia estava bastante movimentada quando, de repente, o trânsito ficou lento. Um caminhão que estava na frente e o automóvel conseguiram reduzir a velocidade a tempo, mas o caminhão que vinha logo atrás não conseguiu parar e o carro acabou prensado entre os dois caminhões. O motorista que morreu e o passageiro trabalhavam juntos para uma empresa de móveis de navegantes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, filas de 10 quilômetros se formaram ontem à tarde na região. Ainda segundo a PRF, a imprudência no volante e as características do trecho são determinantes para os acidentes entre Itajaí e Navegantes. O desnível da ponte reduz a visibilidade e as entradas e saídas da rodovia prejudicam o fluxo de veículos. Por isso, é importante redobrar a atenção. E a Polícia Militar acabou com mais uma farra do boi. Foi a primeira registrada na madrugada de hoje em bombas. Depois de receber denúncias, os policiais conseguiram chegar até um local de difícil acesso na cidade e flagraram 50 pessoas se divertindo às custas do sofrimento do animal. Duas pessoas foram presas. O boi também foi capturado e levado para a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. E depois de quase um ano e meio fechado, o Hospital Santa Inês de Balneário Camboriú vai voltar a atender a comunidade a partir do mês que vem, mas sob nova direção e com um novo nome. Desde janeiro, o hospital está sendo administrado pelo Instituto de Saúde e Educação Vida do Rio Grande do Sul, que está investindo na reforma do espaço. A expectativa é de que em junho ou julho, toda a estrutura esteja em pleno funcionamento. Por enquanto, trabalhadores fazem os reparos para que em abril os primeiros atendimentos possam ser realizados. Ao todo, o investimento na reforma é de R$ 1 milhão. Mesmo o valor da dívida trabalhista do hospital com antigos funcionários já quitada, motivo do cancelamento do leilão do imóvel. A entidade sem fins lucrativos vai utilizar a unidade por 10 anos, segundo o contrato firmado. As obras são parte das exigências da vigilância sanitária por adequações do local. A projeção é de que em abril o centro clínico conte com 10 consultórios prontos. A entidade vai oferecer exames como tomografia, mamografia, raio-x, endoscopia, colonoscopia, entre outras especialidades. E agora vamos saber como fica a previsão do tempo para o fim de semana em Itajaí e também em algumas cidades de Santa Catarina. A sexta-feira amanheceu com sol e tempo firme em Itajaí, condição que deve se repetir durante o sábado e também o domingo. A chuva realmente deu uma trégua e só deve voltar para a região na semana que vem. Hoje os termômetros variam entre 18 e 28 graus. Acompanhe no mapa como fica o tempo e as temperaturas em outras cidades do estado. Em Florianópolis, o tempo também segue firme, pelo menos até segunda-feira. Nesta sexta, as temperaturas ficam entre 18 e 27 graus na capital. Em Blumenau, no Vale do Itajaí, a sexta-feira começou com muita nebulosidade e há previsão de chuva para o sábado. Hoje os termômetros marcam mínima de 18 e a máxima deve chegar a 32 graus. Em Joinville, o clima fica parecido com o de Blumenau. Hoje o dia fica nublado e amanhã chove. As temperaturas oscilam entre 18 e 30 graus. Já no sul do estado, em Criciúma, o tempo segue firme durante todo o fim de semana. E hoje a mínima prevista para a cidade é de 18 graus e a máxima não deve ultrapassar os 28 graus. E você vai ver no próximo bloco como está Ilhota e os moradores da cidade, anos depois das duas enchentes que destruíram casas e famílias na região. A nossa equipe esteve nos locais da tragédia e constatou que de lá para cá, pouca coisa mudou. Joaquim Lacerda vem para comentar o assunto. E ainda hoje, aqui no MCA Notícias, núcleo de decoração do Vale do Itajaí premia os melhores profissionais do segmento, hoje à noite, em uma festa em Camboriú. É um instante só e nós já voltamos. Você vê agora imagens ao vivo da cidade de Brusque, onde o tempo também segue firme com bastante sol e poucas nuvens. E aí